Brasil, país maravilhoso Realmente, devemos honrar o que tá escrito na bandeira Ordem e progresso Deus Pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Seja nos leitos que cortam os peitos, Pai Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto E dentro o conselho que quer no silêncio Mas que no menino treinado pro erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Sofrido Já falei que o jogo é duro Até demais Eu já falei que o jogo é duro Deus Pai, ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto Seja nos leitos que cortam os peitos, Pai Ouça meu pedido por favor Olha pra esse povo aqui do gueto E dentro o conselho que quer no silêncio Na esquina o menino treinado no erro já sabe o que faz A menina criança tem outra criança e quem é o pai A esperança é o que resta pra esse povo Já falei que o jogo é duro Já falei que o jogo é duro Que o jogo é duro O jogo é duro E o jogo é duro Até demais Demais Já falei que o jogo é duro Jogo é duro Jogo é duro Demais Demais Jogo é duro Jogo é duro Mais igualdade Um salve pra toda a família canária Yeah É 룸 User Mais galera watched Seis 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 Obrigado.